Primeiro eu vi ela sozinha, quando eu imaginei, deve estar a mãe perto, né? Aí o rapaz chegou até nós no Lava Jato perguntando, moça, você conhece essa criança? Eu falei, não, nunca vi. Chamamos pedreiros, pedreiro também falou que não conhecia. Aí chamei a Maria do bar. Aí na hora as mulheres queriam tirar foto pra pôr no Face, a gente não quis pra não divulgar muita coisa e não prejudicar a criança, né? A família dela. Aí nós fomos olhar na bolsa dela. Aí como eu tenho um neto que vai pra creche, nós vimos que na bolsa dela tinha chinelo, tinha roupa bem arrumadinho, falei, deve ser da creche ou da escolinha. Mas foi na hora que nós fomos lá. Aí o moço queria levá-la embora. Como eu fiquei com medo, eu não conheço o cara, não é por nada, coitado, nada a ver contra ele. Mas eu fiquei com medo. Falei, não, moço, pode deixar que eu cuido da menina. Eu vou chamar a polícia, eu vou dar um jeito. Fechei meu lava-jato, mas como eu tinha carro pra entregar, fui até no parquinho, eles estavam procurando, o meu pai nem sabia. O pai na hora perguntou, mas o que você tá fazendo com a minha filha? Eu respondi, sua menina tava na rua, a gente achou e trouxe de volta. Então a criança saiu daqui da frente da escola. Desceu a rua Yolanda, Leite Camargo. Foi descendo pela rua. Abílio Rodrigues. Atravessou esse cruzamento, provavelmente, segundo o relato da dona do Lava Jato. E aqui nesse ponto, ela foi avistada pela dona do Lava Jato, que dá pra ver aqui através desse terreno. O Lava Jato fica ali. E a criança, segundo o relato da dona do Lava Jato, ia e voltava. E aqui um rapaz do bairro viu a criança e abordou ela, perguntou onde ela tava indo, segundo o que ele contou. A criança disse que tava indo pra casa. E aí a dona do Lava Jato veio até aqui, pegou ela, E aí dentro da bolsa tinha uma roupa que a dona do Lava Jato deduziu, que era da escola. E levou então a criança até a escola. Foi uma distância de cerca de 300 metros. Que a criança de 2 anos e 10 meses percorreu sozinha.